A paixão pelo Festival Folclórico de Parintins já pode ser sentida em sabores. Essas são as tapiocas temáticas. A vermelha tem o nome batucada e representa o boi-bumbá garantido. E a azul é chamada de marujada, do boi-bumbá caprichoso. Uma aposta desta cafeteria para o período junino. Essas tapiocas em tempo de festival, época bovina, nossas tapiocas saem bastante. E eu não posso falar para você qual está ganhando. Elas são disputas. Então cada uma sai, outra também. E assim a gente vai levando na batucada das tapiocas do café com leite. O mês de junho em que acontece o Festival Folclórico de Parintins já está chegando. E as tapiocas batucada e marujada já deixam os amantes dos bumbás em clima de festival. A tapioca vermelha é recheada com brigadeiro de chocolate e a tapioca azul com brigadeiro de beijinho. Mas o cliente pode escolher qual recheio deseja. Elas são um verdadeiro sucesso na temporada bovina e vão começar a ser vendidas no dia 1º de junho. Muitos turistas já aprovaram os sabores. Todo ano, nesse mês de festival, a gente disponibiliza nossas tapiocas. E aqui na nossa capital vem muitos turistas. E assim como vem turistas querendo conhecer a nossa culinária, a nossa região, nós também explanamos o nosso festival. Essa experiência gastronômica aproxima os manauaras da grande festa no bombódromo de Parintins, que esse ano acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Até o momento de atar a rede no barco rumo à ilha Tupinambarana, já dá para entrar no clima dos bumbás.